Sim, eu sou o Rizzo Maroto fazendo aquele Um agotinho diferente, diferente Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar, vem cá mulher Vem cá, dança, comigo agarradinho Vem cá, o que você vai gostar? Ah, vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, dança, comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah, vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Vem cá, vem Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Vem com o papai, vem com o papai assim, vem Assim você matou o papai Ai, 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 ai Vem Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Oba! Ô mulher! Esse ai, 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 ai me mata Eu tô tão facinho, eu não vou aguentar Eu tô tão abenando Eu tô sem a parte Eu tô fram